Como a maioria das pessoas já sabem, nós tivemos aí um período de aproximadamente 60 dias de paralisação nas aulas do ensino estadual de todo o estado e também aqui de Sorriso. Por conta disso, gente, os alunos precisarão fazer uma espécie de reposição das aulas aí para cumprir esse calendário escolar. A gente vai conversar neste momento com o Edivaldo Masolini, que é o presidente do Sintep, aqui de Sorriso e vai explicar para a gente, para os pais, para os alunos que estão em casa nos assistindo neste momento como que deve funcionar aí esse processo de reposição de aulas e também essa situação aí de estado de greve, né? Em que os professores continuam, né, Edivaldo? Em Sorriso, os gestores escolares se reuniram, discutiram uma possibilidade de fazer um calendário em que pudesse atender a reposição e que mantivesse a qualidade. E nós tínhamos, então, essa proposta com todos os sábados letivos, onde a reposição vai até 31 de janeiro e no estado surgiu, através de alguns profissionais, uma outra posição de um calendário sem sábados letivos, com aula de segunda a sexta. Então, aí, analisando a especificidade do município e na tentativa de chegar em consenso num calendário para Sorriso, foi deliberado aí uma terceira opção, que seria um calendário com sábados alternados. Então, aí, no caso, os estudantes teriam aula num sábado, no outro eles poderiam ter o final de semana prolongado aí para descanso e no próximo retornar às aulas, né? Então, nós temos esse impasse no município, que será feita uma reunião entre os gestores para ver se conseguimos ainda manter um consenso de ter um calendário único para Sorriso e que possamos implementar aqui. Assim que tivermos esse posicionamento, que parte das unidades escolares, dos seus gestores, do seu CDCE, nós estaremos comunicando aos nossos estudantes sobre o calendário que será seguido em Sorriso. Bom, mas de qualquer forma, Edivaldo, com essa reposição de aulas, as aulas devem se estender aí até o ano que vem, né? Sim. A reposição com todos os sábados letivos aí imposto pela SEDUC através da portaria 294, as aulas vão aí até o dia 31 de janeiro. Agora, no calendário com sábados alternados, a reposição de aulas, elas iriam, no caso, se passasse essa proposta, até o dia 11 de fevereiro. Então, se você observar do dia 31 para o dia 11, em questão de tempo, não é muito tempo, mas em questão de você estar trabalhando com o aluno, você vai conseguir aí colocar a alternância de um sábado letivo, alternar o sábado letivo que vai significar positivamente no desempenho das atividades educacionais para esses estudantes. Tá ok. Edivaldo, muito obrigada pelas informações. Então, tá aí, gente. O fato é que a reposição de aulas será feita aos sábados, ou alternado, ou em todos os sábados. Assim que os gestores das unidades escolares do estado aqui do município tiverem resolvido, tiverem definido essa situação, o Cidade Alerta irá informar aí você que está em casa nos assistindo. Com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Cidade Alerta.